Fala pessoal, como que vocês estão? Pessoal, espero que de verdade todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja correndo atrás de seus objetivos que é sair da ronda de moto 0km Pessoal, eu separei esse vídeo hoje para passar para vocês algumas dicas Sei que tem muita gente que tem um sonho de tirar uma moto 0km, não sabe como Então, eu sempre faço esses vídeos aqui, instrutivos, dando para vocês dicas e tutoriais de como fazer Tá, para você que não me conhece, pessoal, trabalha aqui na concessionária Motoconquista Trabalho aqui com atendimento online, em vendas 100% digitais, atendendo todo o território nacional Então, para você que está me assistindo, você pode ser de qualquer lugar do Brasil Você consegue fazer o seu consórcio e a sua aquisição comigo E a princípio, eu sempre deixo o Instagram na descrição do vídeo Meu WhatsApp também sempre fica fixado nos comentários Você pode entrar em contato diretamente comigo E eu vou ser o seu consultor online O cara que vai ajudar você a realizar os seus sonhos A gente está saindo aí da ronda de moto 0km E pessoal, o passo a passo hoje é muito simples A primeira orientação que eu vou passar para vocês é Como fazer para poder estar tirando a primeira moto 0km na ronda, na concessionária Primeiro você precisa saber escolher a sua moto Por qual moto começar? A gente sempre indica que a pessoa que começa, que o cliente começa ali pela linha CG CG 160, é uma moto mais potente Já vem com um tipo de motor OHC, uma moto mono cilíndrico de 4 tempos Com o sistema de arrefecimento dela a ar Dá uma cilindrada média de 162,7, flex, completinha, boa para viagem, boa para tudo Uma moto excelente para você que quer pegar a sua primeira moto Eu falo isso porque há 5 anos atrás eu tive esse pensamento de vocês também E tirei a minha primeira moto que foi em Ofan 160 Não me arrependo, foi a melhor moto que eu já tive E já fiz várias viagens com ela também Então eu indico bastante para vocês começar pela linha CG 160 Essa linha ali Como fazer para pegar a sua primeira moto? Primeiro você precisa saber também e definir qual é o tipo de aquisição que você quer fazer Se você pretende fazer uma compra à vista ou uma compra parcelada, qual é a opção? Como que funciona com a compra parcelada hoje? Pessoal, com a compra parcelada é simples Hoje o caminho mais rápido para você estar tirando a nossa moto Através de uma compra parcelada é através do consórcio E como que funciona o consórcio Honda? O consórcio é simples pessoal, tem algumas modalidades onde você consegue patinar a nossa moto Três modalidades Sorteio, lance fixo e lance livre Pelo sorteio você vai pagando as suas parcelas mensais e aguarda a sua moto sair Pelo lance fixo é 15% do valor da moto Então é uma modalidade que vai te adiantar na sua contemplação E após a sua contemplação o valor de lance pago serve para bater no prazo Que é a quantidade de meses ou no valor das parcelas Então você tem a opção de escolha E tem o lance livre, que o lance livre pode chegar de 70% até 90% ou 80% do valor da moto É um valor de lance um pouquinho mais alto Mas o primeiro passo é você definir qual é a moto que você quer pegar Vamos lá, se tratando de uma compra parcelada Que é o melhor caminho hoje para você investir o seu dinheiro e não ficar 100% descapitalizado Imagina você tira ali 10 mil que você guardou a sua vida toda trabalhando e já dá ali de uma vez Então tem algumas formas, alguns caminhos mais rápidos Um dos caminhos mais rápidos é pela compra parcelada Então você vai entrar no consórcio de uma fã 160 com as parcelas de uns 270, 290 Como que funciona para ativar o seu plano? Primeiro você entra no consórcio, paga a sua parcela e vai pagando mensal Agora cuidado pessoal, porque teve muita gente que falou para mim Eu lembro disso como se fosse hoje Ah, isso aí é impossível, você não vai tirar essa moto através do consórcio não Você vai ficar pagando isso aí e nunca vai sair Entrou aqui e saiu aqui Sabe o que eu fiz? Fui lá quietinho Iniciei o meu consórcio Minha moto saiu com 25 dias Com apenas 25 dias eu saí com minha moto E aqueles que falaram que eu não iria conseguir Sabe o que fizeram? Deixa eu dar uma voltinha nessa moto sua aí Deixa eu ver como é que ela é Então tem gente que nem faz e nem deixa você fazer Então cuidado quando vocês forem dar o seu primeiro passo Sobre como comprar sua primeira moto O princípio é Não conte os seus sonhos, os seus projetos e as suas metas para ninguém Porque tem muita gente que é desmotivadora e matadora de sonhos Então o principal é silêncio Segundo, planejamento Terceiro, compra parcelada Quarto, consórcio Honda Então vou explicar para vocês como que fazer para estar tirando a sua moto através do consórcio Vamos lá Primeiro passo para você estar tirando aí a sua moto pelo consórcio Como eu expliquei para vocês Sorteio, lance fixo e lance livre Como que funciona pelo sorteio? Pelo sorteio você vai pagando as suas parcelas mensais e aguarda a sua moto sair Lance fixo de 15% é o valor de lance um pouco mais baixo E o lance livre que é praticamente uma compra à vista Se você tem um valor um pouco mais alto entra pelo lance livre Tirou a sua moto pelo consórcio Você vai efetuar o pagamento do frete E em seguida o valor de lance ele abaixa no prazo na quantidade de meses Você quita a sua moto e vai pagando quita ela mais rápido Outro detalhe importante para você saber para poder comprar a sua primeira moto É o seguinte pessoal Você precisa saber fazer uma pesquisa Por que eu indico a CG160? Porque é uma moto econômica Ela faz de 30 a 42 km por litro Claro que depende do punho De quem vai estar pilotando É uma média de 37 a 42 km por litro Para você que na mesma situação Volta para o trabalho Volta para casa almoçar Volta para o trabalho Volta para casa Às noites sempre tem reuniões Então para mim é uma moto bastante econômica Tem gente que gosta de começar por uma bis ou por uma pop Pessoal se você tem a condição de pagar umas parcelas de 270, 280 Numa CG160 é melhor É a melhor opção e é o melhor caminho Então essas dicas e muito mais vocês acompanham aqui nesse canal Então você que é novo por aqui já se inscreva Lembrando a vocês que estamos rumo aos 100 mil inscritos E a sua inscrição aqui é a mais importante Então se você é novo por aqui já se inscreva Esse aqui é o canal mais informativo do Brasil Aqui a gente trata tudo sobre consórcio Financiamento, cartão de crédito, à vista Todas as modalidades Então para você que está precisando tirar uma moto E não sabe como fazer Entre em contato comigo Espero que de alguma forma as dicas que eu passei aqui Tenha ajudado vocês Eu sei que fica um pouco corrido Porque se trata de vídeo aqui no Youtube Então tem o meu trabalho para fazer ainda Estou gravando vídeo aqui A gente consegue mesclar as duas coisas Beleza pessoal? Tamo junto Até o próximo vídeo Me segue no Instagram DPN77 é a rede social que eu mais utilizo E para você que quer um planejamento rápido Para tirar sua moto rápido Tem que ser sim através do consórcio Honda Então o WhatsApp está fixado nos comentários Está na descrição Está aparecendo na tela em algum lugar também Beleza pessoal? Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Falou, valeu e fui!